Olá, hoje resolvi fazer um vídeo um pouco diferente, quero fazer mais um bate-papo com vocês e o assunto de hoje é baseado em uma pergunta de uma inscrita do canal que achei muito interessante e muito importante para debatermos aqui. Pessoal, primeiramente temos que saber que estamos aqui para evoluirmos e esse processo nunca tem fim, não fomos simplesmente jogados aqui e estamos por conta própria, embora é o que pareça, mas se pensarmos assim nunca obteremos os resultados favoráveis, porque tudo aquilo que enviamos uma hora ou outra voltará para nós. Outra coisa que é importante ressaltar aqui, que tudo que cito nos vídeos não são ideias tiradas por mim, não são ideias próprias, porque se fosse seria achismo puro, tudo que passo são conteúdos de enorme importância que se levado a sério e praticado, pode fazer uma tremenda diferença na vida de qualquer um. Um livro, por exemplo, que eu cito bastante e que já li mais de cinco vezes é o Ciência de Ficar Rico. Nele, Wallace Edwalter passou mais de dez anos estudando pessoas simples que ficaram ricas e com isso fez testes para saber realmente se funcionam ou não tal feitos. Portanto, quero deixar claro que tudo que é passado aqui são conteúdos sérios e de uma enorme importância, ok? Dito isso, agora vamos responder a pergunta da escrita. Camila Santos fez uma pergunta em um dos vídeos postados recentemente. A pergunta foi Vamos lá. Antes de tudo, temos que entender que não se trata da outra pessoa e sim de nós mesmos. Quando, por exemplo, fazemos algo por alguém pensando em uma recompensa futura, é melhor que não faça. Olha o que diz essa passagem. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aqui não se trata só de esmola. Jesus a utilizou como exemplo. Tudo em nossa vida temos que fazer com amor. Tudo que fazemos forçado não nos renderá frutos. Quando sentimos mágoas de alguém, é como se tivesse uma nuvem andando sobre a nossa cabeça. Aquela mágoa pode não ser sentida a todo momento, mas ela estará enraizada com certeza em nosso subconsciente. E com isso, você estando ciente ou não, ela estará trazendo doenças e travando muitas coisas de flúor em sua vida naturalmente. Olha o que diz essa passagem. Essa passagem quer nos dizer para fazermos a nossa parte. Se a pessoa não for digna, torne para vós a vossa paz. Olha a importância disso. Portanto, sabemos que não é tão simples, mas guardar mágoas de alguém não estará prejudicando a pessoa, e sim a nós mesmos. Como diz o ditado antigo, não adianta tomar veneno querendo que a outra pessoa morra. Muito pelo contrário, esse veneno chamado mágoa estará prejudicando somente a quem tem. Esse assunto é tão sério que várias ferramentas foram criadas para isso, e uma delas é a prática do Ho'oponopono, que ela ajuda a facilitar o processo. Para quem não conhece o Ho'oponopono, vou deixar o link de um vídeo que fiz falando sobre ela aqui na descrição. Portanto, temos que, em primeiro lugar, olhar para dentro de nós e reconhecer tudo o que não está de acordo, e fazendo essa limpeza se quisermos que a nossa vida flua como se deve ser. Caso contrário, teremos muito mais dificuldade para obter o que desejamos. Muitas coisas que lutamos e não alcançamos, grande parte delas são coisas enraizadas em nossa mente subconsciente, como mágoas, crenças limitantes, baixa autoestima e por aí em diante. Bom, espero que esse vídeo sirva de alguma forma para alguém, e que a dona da pergunta, Camila Santos, possa assistir esse conteúdo. E para quem ficou até o final, vou deixar esse vídeo na tela, que é a prática do Ho'oponopono, que se feita todos os dias antes de dormir, e assim que acordar, irá destravar várias áreas da sua vida. Gratidão e até o próximo vídeo.